Comerciantes compareceram em grande número à reunião. Ministério Público, Prefeitura de Matão, com Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária. Vendas de bebidas alcoólicas para menores, acessibilidade, documentação e alvará. Estes foram os assuntos mais discutidos. Entre as dúvidas dos comerciantes, a acessibilidade. Todos os estabelecimentos deverão ter rampas, locais e banheiros próprios para pessoas com dificuldade de locomoção. Somente os que estiverem dentro da norma receberão alvará ou terão o alvará renovado. Os estabelecimentos terão um prazo para se adaptarem. Foi o que nós tentamos elucidar junto aos comerciantes, junto aos contadores presentes. Hoje a Prefeitura tomou a postura de estar pedindo que, na renovação do alvará, na liberação da inscrição municipal, essa pessoa nos traga uma declaração se comprometendo a fazer a regularização da acessibilidade. Quer seja rampa de acesso, adequação de banheiros, adequação de espaços para cadeirantes, enfim. E nessa declaração, ela está comprometida em 180 dias. São 180 dias de prazo. E não cumprindo, não há mais renovação de alvará, automaticamente essa pessoa está aí na ilegalidade. Agora, outro fato discutido em relação à lei do fumante, e alguns discutiram como tomar providências contra um cliente que está fumando dentro do estabelecimento comercial e se recusa a sair. É, o doutor Kleber, ele foi bem enfático. Os ônus vão para o dono do estabelecimento. Então, ele tem que conversar com o seu cliente, dizer a ele que existe uma lei, que essa lei é punitiva, e além do mais, requer bastante cuidado, porque a pessoa que fuma, ela está fumando perto de uma outra pessoa, e é saúde isso. Então, o dono do comércio do bar tem que pedir para que essa pessoa se retire da parte coberta e vá para a parte aberta. Outro fato levantado também foi em relação a ambulantes. Vocês têm ideia de quanto possam estar trabalhando irregularmente, não informalmente, aqui em nossa cidade? Então, a Prefeitura de Matão tomou a postura de estar notificando todas as pessoas que estavam irregulares. Na informalidade, houve uma adesão muito grande quanto à regularização, mas hoje eu não tenho uma quantidade clara de quantas pessoas estão na informalidade. Mas, assim, o que eu posso dizer é que houve uma adesão muito grande quanto à abertura do alvará de licença e funcionamento. A Prefeitura hoje tem a sua equipe de fiscalização, mas é claro que o maior fiscal vai ser a própria população. Então, a gente pede que o maior fiscal seja realmente a população, o maior fiscal seja os donos de comércio, para que façam para a gente a denúncia, e toda a denúncia que chega para a gente é anônima. Então, a gente não destaca nome, não destaca nada. Fez a denúncia, pode ser protocolada, pode ser verbalmente. Uma vez incitada a fiscalização, a fiscalização tem que ir até o local e verificar os atos do comércio irregular. A reunião aconteceu na última terça-feira. Estou aqui ao lado do promotor, Dr. Kleber. Bem, doutor, a reunião está sendo bem explicativa. Quem não estiver de acordo com a lei, poderá sofrer as sanções existentes na própria lei. Perfeitamente, Beto. É exatamente esse o propósito da reunião. Não é aplicar multas, não é sancionar. Neste momento, é oferecer à população um esclarecimento. Esclarecimento da postura a ser adotada pela Prefeitura Municipal, notadamente o setor de fiscalização e da vigilância sanitária. Postura essa, que, compatível com a legislação, vai ser perfeitamente endossada pelo Ministério Público. Agora, alguns quesitos foram discutidos aqui. Acessibilidade, bebidas para menor e para fumantes. Pois é. A gente entende que, dentro destes vastos aspectos da regularização dos estabelecimentos, estão incluídas todas essas legislações. A proibição de servir bebidas alcoólicas a menores, a proibição de se fumar em lugares fechados e condicionar o alvará de funcionamento dos estabelecimentos a quitação das obras de acessibilidade. Tudo isso já está previsto na legislação, está previsto há anos na legislação e doravante será cobrado dos responsáveis pelos estabelecimentos. Doutor Kleber também falou sobre bebidas alcoólicas vendidas, inclusive para menores, em praças públicas. Segundo o promotor, a parte social de uma cidade cabe a todos. Relevantíssimo isso, porque nós entendemos que todo mundo tem responsabilidade social. Assim sendo, a fiscalização, a promotoria de justiça não é onisciente. Por isso nós dependemos dos olhos da população. Então todo mundo que se deparar com alguma irregularidade, alguma situação irregular, tem aí a obrigação, a responsabilidade social de comunicar esses fatos aos departamentos responsáveis, aos setores responsáveis da fiscalização, promotoria para a adoção das medidas pertinentes. Então nós contamos com a colaboração da sociedade que ao ver alguma situação irregular, denuncie, denuncie, faça por escrito, faça anonimamente, nós tomaremos as providências. Que vocês têm assistenciado! E aí a